Boa noite a todos. Eu sou muçulmana, sou revertida. Isso significa que eu não nasci em uma família muçulmana. Isso significa que eu exerci o meu direito de livre escolha, de escolher a minha crença. E se a mulher está sendo impedida de exercer a sua crença, é uma violência psicológica e deve ser denunciada. Toda mulher tem o direito de se vestir como ela quiser, porque se ela é desvalorizada, se ela é desrespeitada pela sua vestimenta, ela está sofrendo uma violência moral. Denuncie. Está enquadrado na lei Maria da Penha. Eu sou uma mulher livre para fazer as minhas escolhas, para usar o meu véu, assim como outras mulheres são livres para usar uma minissaia, um biquíni. Eu sou livre para usar um biquíni. Eu sou livre como qualquer mulher, como todas nós. Somos livres. E toda mulher precisa saber que ela é livre. Como? A comunicação. Espalhando. A informação. A ação. A ação. Eu queria deixar bem claro também que o Islã, ele não tolera nenhum tipo de violência, seja ela qual for, moral, psicológica, sexual, patrimonial. O Islã não compactou com nenhum tipo de violência. O Islã é uma religião de paz. Eu queria agradecer a oportunidade de esclarecer, porque o Islã sempre é visto de uma forma muito conturbada, muito errada. No Islã, a mulher é livre para fazer as suas escolhas. No Islã, o marido não é dono da esposa. Então, o Islã é uma religião de paz para a mulher. E toda mulher precisa saber que é livre para fazer as suas próprias escolhas. É só isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.